Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra aquele pessoal um pouco mais iniciante Aquele pessoal que tem muita dificuldade de achar paletes E não sabe pra onde é correr, meu Deus do céu, que ele tá vindo pra cima de mim Pra onde é que eu vou, cadê as paletes, eu não tô encontrando paletes Não tem palete no mapa e não sei o que Aí quando você cai que você vai dar um 360 com a câmera Você diz assim, meu Deus tinha uma palete logo ali e eu não vi Certo? Muita gente se encontra nessa situação, com certeza já passei por isso também E tô trazendo um perkzinho específico E muitas pessoas já são um macaco velho no jogo, já conhecem esse perk Mas tem muita gente chegando agora no game, principalmente com a DC do Resident Evil E esse perkzinho, ele ajuda demais Ele é um perk específico da Kate E eu vou falar um pouquinho pra eles Vou falar um pouquinho pra eles Vou falar um pouquinho dele agora pra vocês, vamos lá Janelas da oportunidade, ou em inglês, Winds of Opportunity É um perkzinho natural da Kate Você pega com ela ali no nível 35, se eu não me engano E esse perk, ele libera o potencial de habilidade de leitura de aulas E você enxerga todas as aulas de barricadas Ou seja, as paletes e janelas até 20 metros próximo de você, correto? E cada vez que você interage com uma barricada, ou seja, uma palete Cada vez que você pula uma janela, certo? Esse perk, ele desativa e ele tem um cooldownzinho de 20 segundos Pra ele poder reativar novamente Até porque se ele não tivesse esse cooldown, seria muito quebradinho, né? Você veria o tempo todo todas as paletes onde elas estão Você simplesmente viraria um cupim E sairia dropando palete que nem um louco Por favor, não dropem palete que nem um louco, tá? Sempre tentem pelo menos dar uma ou duas voltas na palete Antes de gastar ela pra poder fazer um bom uso da palete, perfeito? Bom, então esse perkzinho aqui ajuda demais a encontrar as paletes Principalmente se você não sabe as rotas de fuga Quando você estiver trabalhando no gerador, aquilo que tá vindo pra cima de você Você já tá vendo a hora das paletes ali possíveis pra você poder usar E você já corre direto pra elas ali e dá aquela lupadinha marota, beleza? Bom, a partidinha em questão foi contra uma spirit que tava bem tryhardzinha Tava com os adons bem tryhardzinhos Mas eu consigo fazer umas boas chases contra ela E usar bem as paletes e o perkzinho, beleza? Bom, então é isso Espero que vocês curtam o videozinho E você até deixou o like, deixa o seu comentário que ajuda demais Se inscreve se você não é inscrito Grande abraço, valeu, valeu E eu fui, tamo junto Deixa eu ver se tá gravando agora Agora tá gravando, eu acho Tá gravando, tá gravando Nice Olha quanta paletes nessa porra Nossa, ela já derrubou o tap E tem arruinar, cara Tem ring Padrão, né? Ah, nova Tô sem iron wheel Ainda mais spirit, velho, cara Então tá em mim, eu acho Então tá em mim, tá em mim Ô, Gigão, ela tentou dar um fake do loop aqui pra ninguém seguir ela, velho Morri Tomei o hit Ai, ai, ai Eu me tranquei em um local que não tinha saída, tá ligado? É, aí é foda também Vem nesse malo Vem Vem com esse teu cois aí Nossa, ela tá muito lagada, cara Porra essa Ih, será que é sucuri? Já pensou ser sucuri? Nossa, ela tá muito lagada, cara Que isso, velho Eu tô teleportando, cara Tô com ela ainda Tô com ela ainda Nossa, eu tô gemendo alto pra caralho, velho Tá vendo o girador aqui Vou cair, vou cair agora Vou cair, vou cair Nossa, velho Caralho, quanto tanto Nossa, cara Eu não sei como é que eu loopei uma espíriti tão lagada, cara Sem air humil ainda Meu Deus, eu sou o God do God, velho Cara, tem que escrever a minha tela, galera Sim, ouviu um barulhinho de vento Ah, sim, sim Já tem que ficar ligado Quase só porra aí Fui pra outra gente Pra dar uma adiantada Tem um girador aqui do lado já Opa, já tiraram o arruinar dela Nice, nice Tiraram dois totem, cara Pessoal Sim, ela tá de andain e ring Andain pra segurar um pouco mais o ring E ring pra, né Quase Tá dando show nela Tá dando show A bicha tá lagada aqui Só o diabo, tá ligado Ah, não dá O tap é caindo muito rápido, velho Isso tá facilitando muito o jogo pra ela já Um ou menos Pelo menos, cara Pelo menos espera até botar no gancho Pra ganhar um tempo pro time Caraca, velho Ai, me bate, desgraçado Toma Ó, tá em mim de novo Tomei Eu tô fazendo girador com banheiro aqui Nossa, não sei como é que eu não tomei Não, aí tu foi muito juvenil Ela achou que ia acampar a pallet Pelo amor de Deus Ruxa a gente aí, cara Ela dá muito fake, tá? Ela tá muito perdida Quer dizer, perdida não Ela tá Vou gastar umas pallets aqui, né Vou usar meu perkzinho Ela tá comigo ainda Mostre-me meus pallets O que? O que? Ah, tá Eita, nice, guys Nice, caralho GG Tem esse girador aqui pra fazer agora Eu não sei Mas talvez eu termino Até ela dar um phase aqui em cima Talvez Porque ela tem pop, velho 90% 93 94 95 96 97 98 99 Tem Carlinho Eu quero me salvando aqui já Ok Eu já vou estar nessa porta aqui Tu sabe onde é que é Só que eu não sei se eu vou abrir a tempo Tá abrindo, tá abrindo Não, afinal, velho A porta é aqui em cima Tô te procurando pra dar bodyblock Tô embaixo, tô embaixo Tô lupando ela Meu Deus Tomei no rabo Tô te vendo, tô te vendo Tem uma escada aqui nesse coisa amarelo, cara Acho Tem que tentar subir Ah, eu não abri Nice Só corre, só corre, só corre Ela vai dar phase Caralho, carlinho Vai ter que morrer, velho Não, tem BT, tem BT Tem BT? Tem BT Nossa Dá um tank a hit, cara Não, bota a hit Não, bota a hit Agora Ah, eu só encostei, velho Acabou Acabou, acabou Meu Deus Meu Deus, cara O maluco que saí da partida, cara Ele não fez Não põe nenhuma vez pro gancho Ah, estou aqui, velho Cara, eu lupi pra caralho Fate ranking 3 Com strider Andar em ring pop Tudo focado em antigene Óculos do pai E anel da mãe, filha Meu Deus do céu Ai, Carlinho Eu não sei se eu mando o vídeo assim mesmo Porque eu amassei tanto ela, cara Eu não sei se eu mando Eu não sei se eu mando o vídeo